Vai pegar uma família de periferia de uma pequena cidade e falar assim, vai pedir os seus direitos. A pessoa não sabe nem que porta bater, mano. A justiça é tão inacessível e a gente produz uma justiça inacessível. Eu estou de terno e gravata aqui porque eu estava fazendo uma audiência. Eu tenho que colocar toga, as pessoas falam em latim, o fórum tem aquele prédio muito bonito. Isso afasta completamente a população. Então você precisa democratizar o acesso de várias formas para que você possa acessar a justiça para garantir direitos. Essa é uma pauta macro que você tem um monte de reformas possíveis. Vou dar uma só para não parecer que eu só estou falando o problema e não dando a solução. Incentivar formas alternativas de solução de conflito. Mediação, arbitragem, conciliação, justiça restaurativa. São formas mais baratas, muito mais rápidas, que deixariam de atravancar o poder judiciário e resolveriam pequenos conflitos deixando a justiça menor e aí naturalmente mais rápida e mais acessível.